Estamos no inverno, nada de camisas, nada de meiões, nada de calções. É a hora dos blusões. Olá, amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Sim, mais um vídeo da nossa série de blusões aí do Juventus, porque estamos sentindo frio e mesmo que tenha passado a frente fria e logo chega outra, a gente sabe que essa época do ano está meio maluca aí. E você poderia estar na sua casa nesse momento se esquentando com uma agasalha da Superbola. Esse aqui foi fabricado em 2017, se não me engano. Acho que 16 ou 17, vamos colocar 17 porque na minha lembrança é 2017. Esse agasalha aqui, ele tem a mesma formatação da camisa Polo do Juventus da época, aqui também o uniforme de viagem que a Superbola fez, que tinha uma faixa aqui, sendo que um lado deles era de outra cor, contrastante, no caso aqui branco. E esse agasalha aqui foi utilizado, largamente utilizado por muito tempo aí pelos Juventus. Então, ah, então foi 2016, né? 2016, eu estava lembrando 2017, mas 2016 foi também, então foi esses dois anos. E a única particularidade que ele tem, que é meio ruim, meio não, bem ruim, era a qualidade dessa estampa aqui do logotipo da empresa, porque ela gosta de não ficar colada no tecido, né? Ela começa a se soltar. A gente vê muitos por aí, alguns amigos nossos têm agasalha desse modelo e já não sabem mais onde foi parar o logotipo da Superbola. O nosso tá aqui ainda, ele tá louco pra cair fora, né? Mas a gente vai deixar assim, manter a originalidade dele. Enquanto não cair as letras por inteiro, nós não vamos restaurar, não. Vamos deixar assim. E também por causa disso, a gente acaba até evitando de utilizar pra não estragar mais, né? Mas, fora isso, o conjunto todo é muito bom. O bordado da Superbola sempre agrada a gente, é um bordado bem bacana. O tecido é bacana, esquenta bem e aqui nas costas tem a marca do Superbola. Aqui, no caso, é um silk, então não tem esse risco de ter esse defeito de descascar, né? Tem aqui um detalhe também de costura. É um tecido brilhante, né? Também tem ajustes aqui nas laterais em um tom de branco aqui, né? Num recorte branco. As mangas também trazem um velcro aqui pra regular, ajustar a largura. Então, é um agasalho bem interessante, bem bacana. Esquenta bem e só não recomendo que utilize muito se você tem, assim, um certo receio de que descasque as letrinhas da Superbola. Se você tem esse agasalho e as letras já caíram e você não tá nem aí pra isso, então não tem problema, você usa assim mesmo. A gente vai usar com cautela aí, com moderação. E um dia, se caírem as letrinhas, a gente vai ter que fazer uma restauração aí. Mas é isso aí, então, esse agasalho aqui, no começo do vídeo eu tava meio em confusão se era 2017 ou 2016, lembrei que é 2016, lembrei das pessoas usando ali na beira do gramado. Não chegou muito a ser utilizado em 2016 porque teve uma mudança de fornecedor, né? No meio do ano entrou a Deca, mas em 2017 voltou a ser a Superbola, enquanto não ficava pronto lá o enxoval do ano, a coleção de 2017, usaram esse aqui. Então, é isso aí. O vídeo, então, dessa semana é um vídeo de um agasalho da Superbola que marcou, foi utilizado bastante. E, se você tem, comente aí, se os seus caíram as letrinhas, comente aí também. Diga se você pensa em restaurar, se você pensa em deixar assim mesmo. E não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos aí e de se inscrever no canal, seguir a gente pra continuar vendo coisas assim, agasalhos, toda semana, pelo menos agora, é a nossa coleção Outono e Inverno. Já estamos quase chegando no final do inverno, mas vamos continuar trazendo blusões pra vocês. Até mais! Tchau!